As conversas que se seguem são baseadas em factos verídicos. As personagens não são ficção. E o nível de português pode ser assustador. Este é o verdadeiro teste. No século XIII, mais propriamente a 11 de fevereiro de 1282, Isabel de Aragão, na altura com 12 anos, casou com o rei Dom Dinis I de Portugal. Dom Dinis era considerado um rei bom e justo, mas como todos os homens daquele tempo, era também duro e austero. Dona Isabel, pelo contrário, era uma mulher doce e com bom coração, e estava sempre preocupada com as condições de pobreza em que o seu povo vivia. A sua preocupação era tão grande que a rainha elaborou um plano para ajudar os pobres e decidiu colocá-lo em prática. O plano consistia em levantar-se quando toda a gente já estava a dormir, ir à cozinha, encher a dobra do seu vestido com comida, sair para ajudar os seus protegidos e regressar antes que alguém acordasse. Este seu plano transformou-se numa rotina, e a rotina repetiu-se por muitos e muitos meses, sem que o rei, o seu marido, se apercebesse do que ela fazia. No entanto, Dom Dinis, apesar de não dormir no quarto da sua mulher, conforme hábito da época, começou a perceber-se que Dona Isabel levantava-se frequentemente durante a noite. Intrigado com estes movimentos da rainha, numa noite de primavera muito quente, o rei levantou-se e foi procurá-la, encontrando-a no exato momento em que Dona Isabel saía da cozinha com a dobra do vestido carregada de comida. Boa noite, Isabel. Ah, boa noite, meu rei. Então andas com insónias ou o calor não te deixa dormir? Bem, na verdade, são as duas coisas juntas. E então resolveste vir para o sítio mais quente do castelo? A cozinha? Sabes o que é? Estava com muita sede. Vim beber água. As tuas criadas não te deixam água no teu quarto? Vou tratar desse assunto. Não, Dinis, não faças isso. Acordei com o calor e, como me deu fome, vim à cozinha comer qualquer coisa e aproveitei e bebi água fresca. É isso. Foi a fome. Tu sabes que eu não gosto de dar trabalho. Não ia chamar as criadas para isso. Está bem, está bem. E para vires à cozinha, a meio da noite, foi preciso vestir uma roupa como se fosses sair? Oh, Dinis, eu sou a rainha. Não queres que os criados me vejam a andar pelo castelo em camisa de noite? Isabel, tu andas a esconder-me alguma coisa. Sabes que me disseram que te viram durante a noite na aldeia a sair da casa de pobres? A mim? Oh, Dinis, isso não faz qualquer sentido. Tu sabes como eu sou medrosa. Como é que eu ia andar de noite sozinha pela aldeia? Não sei. Diz-me tu. Por acaso, não te vi encontrar aqui tão longe do teu quarto? E olha que este castelo de noite até a mim faz medo. E já agora? O que levas aí no vestido? Um lanche para mais tarde? Pelo volume, eu diria que é um lanche para ti e para as criadas todas. Isto. Sabes o que foi, Dinis? Quando bebi a água, molhei a ponta do vestido. E por isso, tive de o dobrar para não molhar os sapatos. Chega, Isabel. Julgas que me enganas com essas mentiras? Ao ver o rei tão zangado, Isabel tremeu de medo. Ela conhecia o seu marido. Sabia que ele, apesar de ser um homem justo, não tolerava mentiras nem traições. Ó, Dinis, meu rei, acalma-te. Tu conheces-me. Sabes que eu não minto. Se te digo que tenho o vestido molhado, é porque é verdade. Furioso e desconfiado do comportamento da rainha, o rei aproximou-se e, olhando-a nos olhos, disse-lhe. Ouve-me bem, Isabel. Ou me contas a verdade, ou ficas proibida de fazer as tuas obras de caridade. Se for preciso, tranco-te para sempre no teu quarto. Diz-me imediatamente o que levas no vestido. Isabel sabia que o marido era capaz de cumprir estas ameaças. Se a impedisse de ajudar os pobres, eles ficariam sem ninguém que olhasse por eles. Havia tanta gente a contar com ela. Em pânico e já a pensar no castigo que aí vinha, Isabel acabou por dizer. Pronto, está bem. Vou contar-te a verdade. Estava a beber água, quando olhei pela janela da cozinha e vi no jardim umas rosas lindas, cheias do orvalho da noite. Não resisti e fui lá fora a apanhá-las. Por isso, o que levo no vestido são rosas, senhor. Então, abre a dobra do vestido e mostra-me essas rosas, porque desta janela não vejo flores algumas no jardim. Ao abrir o vestido, dele caíram um monte de rosas brancas, as mais bonitas que o rei já tinha visto e as mais perfumadas também. Por todo o castelo espalhou-se um perfume incrível. Dinis apercebeu-se que à sua frente tinha acontecido um milagre. Ele tinha a certeza que o que estava no vestido da sua mulher se tinha transformado em rosas. E se assim tinha acontecido, era porque o que a sua mulher fazia era muito importante para ter a proteção divina. A partir dessa altura, Isabel nunca mais foi à aldeia sozinha. Havia sempre guardas reais que, cumprindo ordens de D.Dinis, muito discretamente protegiam a rainha enquanto esta se ocupava dos seus pobres. Em 1742, o Papa Bento XIV canonizou Isabel, dando-lhe assim, em morta, o estatuto que ela sempre teve em vida, a Rainha Santa. E a sua frase, São Rosas, Senhor, ficou para sempre conhecida. Esperamos que este e os próximos episódios sejam úteis e que te permitam aprender algo novo. Se gostas do nosso podcast, vai ao nosso website www.practiceportuguese.com e deixa um comentário, ideia ou sugestão. Só com a tua ajuda podemos crescer na direção certa. E não te esqueças, ouvir um português falar é a melhor forma de estudar. Até à próxima! Tchau!